Gostaria de versar um pouco sobre o projeto de lei que eu dei entrada hoje, sobre o Janeiro Branco, sobre a questão da saúde mental. A saúde mental é uma das principais preocupações atuais. Os estudiosos têm encontrado alta prevalência de tratamentos de transtornos mentais na população brasileira. Em 2014, estudo multicênico promovido pela Fiocruz detectou que mais da metade da população atendida em unidades de saúde da família em grandes cidades brasileiras apresentavam algum transtorno mental, geralmente associado à ansiedade e à depressão. A Associação Brasileira de Psiquiatria, por sua vez, afirma que mais de 12% dos brasileiros entre 6 e 17 anos manifestam sintomas de transtornos mentais importantes. Em período pandêmico, principalmente esse que vivemos da COVID, a saúde mental se tornou algo que também entrou em jogo para os trabalhadores. Um estudo publicado também pela Fiocruz mostra que sintomas de depressão e ansiedade afetam 47,3% dos trabalhadores e serviços essenciais no Brasil e Espanha. Mais da metade deles sofre de ansiedade e depressão ao mesmo tempo. Na população geral, estudo publicado pela revista Psiquiátrica mostra que o transtorno por estresse pós-traumático, a ansiedade e a depressão se tornaram, respectivamente, 5, 4 e 3 vezes mais frequentes em comparação aos dados habitualmente relatados pela OMS. Nós percebemos que muitos alunos que ficaram sem aula durante esse tempo voltaram com alguns transtornos de saúde mental e outras coisas mais. Por isso, até sabemos que é importante que os psicólogos estejam nas escolas, estejam acompanhando os alunos, justamente para essa questão de saúde mental. Então, gostaria que os nobres pares analisassem o projeto para que possamos ter mais um mês dedicado à conscientização da saúde mental que vem afetando várias pessoas.